Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, estamos de volta aí, claro, trazendo mais um vídeo e mais um ódio atualizado, a Ford F-150 Raptor 2015, essa aí muitos amigos gostam e eu não estava encontrando a atualização dela, estava cheio outras, mas eu acho que o pessoal não atualizou e estava dando bug nas skins e nas pinturas, agora achei uma perfeitinha, vamos configurar junto, desde que agradeço demais a sua presença e deixo sempre o meu convite humilde e maroto, inscreva-se aqui no canal, aciona o sininho se você não é nosso inscrito, vou ficar muito grato, e se você quer meu inscrito, muito obrigado pessoal, deixa aquele likezão para fortalecer, vai ficar também aí para vocês pessoal, o mod de passageiros do Christian Cardoso, para você poder fazer o que? Fazer aquele frete lá maroto, um mod muito legal, esse mod é V-Steam e vai estar aí para vocês, ah, eu nunca ouvi falar, eu não sei usar, vai estar no descritivo para vocês, beleza? Então vamos lá, aqui é único né pessoal, aqui é único, aqui temos motor é único, transmissão única, interiorzão único e muito bonitão, hein, chique do bacana, aqui nós temos as opções das cores né pessoal, aí você vai escolher a sua cor, ela tem algumas skins que eu vou estar mostrando agora para vocês, ó, show de bola, ó, várias cores para você escolher, depois a gente vai definir uma cor aqui na nossa né, deixa eu mostrar as skins para vocês, ó, deixa eu chegar mais perto aqui, aqui essa camuflada que é legal, ó, aí temos essa aqui, aí ela tá só poeira, hein, temos essa aqui, temos essa daqui e temos essa daqui e aqui para você criar a sua cor, tanto metálica quanto normal, pessoal, é, vamos escolher uma cor, essa daqui a gente vai configurar, acho que no grafite né pessoal, acho que é isso aqui, bem bacana, show de bola, vamos testar lá no jogo, tá pessoal, vamos lá testar no jogo, ó, aqui, você pode fechar, fechar, chrome ou na cor, fechou, aqui você vai adicionar, ó, luzes, se você assim quiser, aqui, aqui é lá dentro, aqui é a mesma coisa, as luzes, se assim desejar, aqui é o único, aqui também, ó, é cor, ó, na cor, vamos deixar preto, aqui é o mesmo procedimento de cor, tá, vamos deixar um chrome aqui em volta, e vamos deixar um chrome aqui, ó, ficou chique, do bacana, hein, o Ford aqui em chrome, hein, aqui é a mesma coisa, tá pessoal, é tudo cor, vamos deixar preto, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, vou deixar, no plástico mesmo, e aqui, deixar na pintura, pra acompanhar, vamos deixar no chrome, não, no chrome fica legal não, no plástico, preto, então vou pro preto aqui embaixo, também, aqui tá, aqui tá no plástico, e aqui, no plástico, aqui é os ganchos, né, pra puxar, vou deixar na cor, beleza, ó, show de bola, aqui é a mesma coisa, se você quer deixar na cor, deixar no preto, ela acompanha, a roda é única, né, roda, pneu, na verdade, né, rodas, vamos ver se tem outras também, é única, aqui é o stripinho, né, pra você subir, ó, deixar, deixar ele preto, aqui é o puxadorzinho, vamos deixar ele na cor, aí você configura do seu gosto e critério, né, galera, aqui é a mesma coisa, aqui na maioria tudo é detalhezinho, né, pessoal, aqui, pessoal, vamos deixar na cor, fica legal, aqui, 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 no chrome, né, pra aparecer bem, eu acho que nós deveríamos deixar, é, lá na frente, pessoal, ó, deixar, ó, deixar lá, deixar chrome, aqui, e aqui, deixar, quer ver? Aqui, chrome, aqui, plástico, né, pra dar um destaque no, no, no nome da Ford, aqui, né, fica legal, ó, ó, show de bola, aí você configura do seu gosto, aqui é o quê? E aquele engate, ó, depois a gente vai trazer um engate bacana também pra vocês, tá? Vamos deixar preto, né, pessoal, fica legal, ó, aí, ó, show de bola, dentro, no interiorzão, vamos ver o, que é o único, aqui a gelar na frente, ponto, show de bola, ó, tá? Acho que tem alguma coisa aqui, que a gente mudou a cor aqui de dentro, olha essa cor mesmo, eita, com verde, tem alguma coisa que muda a cor aqui de dentro, galera, luz interna, tá, pessoal, no, e sim, queremos luz interna, olha aí, sensacional, hein, lindona, hein, beleza, ó, chique do bacana, hein, galera, bora testar, bora, vamos comprar, vamos comprar, ok, ó, o som do motor é show de bola, usinas ok, tá, pessoal, painelzão chique do bacana, GPS ali, ó, então é isso aí, pessoal, aí tá aí, ó, a braba aí pra você poder dirigir, fazer que lá explorar o seu mapa favorito, tem gente que gosta, lembrando que o mod de passageiros vai estar no descritivo, um videozinho pra você aprender como que usa, tá, pessoal, pessoal, ela não tem animação dos vidros, tá, ela apenas abaixa, quer ver, ó, deixa eu mostrar, ó, ó, aqui eu tô levantando, abafou, abri, ó, tá vendo, então ele vai fazer o som, mas não tem, tá, ó, chique, não testei na chuva, tá, galera, usinas, vamos começar a estender a luz interna, nós colocamos luz interna, aí tem que testar a noite, né, galera, então, bem bacana o mod aí diferenciado aí, pra jogar no seu, Euro Truck Simulator 2, no seu mapa favorito, tem gente que gosta daquela explorada, né, tá aí o mod pra vocês, eu vou tá procurando, pessoal, um reboquezinho bacana aí, que eu já tenho em mente, que eu vou testar, é, ele foi atualizado, e tá bem bacana, beleza, beleza, e claro, você pode usar o mod, que eu falei, de passageiros do nosso amigo, Christian Cardoso, então, pessoal, fica aí nossos agradecimentos, um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês, obrigado pela sua força, obrigado pela sua presença no nosso vídeo, até nosso próximo vídeo live, aqui no canal Claudio Game Oficial, e ó, tio Claudio, fui! Tchau!